Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo E como vocês viram aí um pouquinho do que a gente vai assistir aqui agora, a rapaziada está no shape Será que você me entendeu? Peço que você deixe muito like porque nós já compramos o pay-per-view da luta do Whindersson Já compramos o pay-per-view da luta do Gervonta Davis e do Ryan Garcia E neste sábado nós vamos trazer tudo isso Então, dica de ouro, inscreva-se neste canal, já caso você não seja inscrito ainda Se você, depois que estiver inscrito, clique neste sininho que está ao lado E selecione a opção todos, para quê? Vai receber as notificações aí de todos os vídeos diários que a gente tem aqui no canal da CFX Cara, bora, vamos lá, play Bom, deixar a galera assistir, né? Tem algumas lutas que a gente não vai passar aqui as encaradas, né? Da pesagem O editor, ele foi honesto em trazer para vocês aqui Digamos assim, o que interessa do evento da luta do Whindersson Amber O'Donnell Então, né? A galerinha que quiser fazer a procura pelo nome aí no Instagram e ser um novo seguidor Já sabe aonde procurar Eu, honestamente, não conheço estas lutadoras De modo geral, não conheço quase ninguém desse card Tirando, obviamente, o Whindersson Conheço aí a Julie, a pouca brasileira Que vai se apresentar daqui a pouquinho aqui Mas nunca lutou, eu acredito E eu vou traduzir para vocês aí quando elas forem dar a entrevista Eita, eu vou lá beijoca ali E quando o Whindersson for se apresentar também na pesagem, na encarada Eu vou traduzir para vocês Vamos lá Antes que você vá embora Irmão, eu vou te quebrar, mina Acredita no que eu estou dizendo Então, obviamente, tem uma animosidade aqui Últimas palavras Eu estou dizendo isso todo dia e estou com medo de você Eu estou com medo de você Eu estou com muita vontade de arrancar a cabeça e quebrar teu queixo Vai, vai, vai terminar no chão É, lá está, é da Amber O'Donnell Emily, vem lá Eu tenho que falar com você agora Mais uma vez Eu sei que foi aquela última parte antes da luta O que foi a sua última mensagem, cara? Ela já perdeu o comportamento Já perdeu a compostura Ela está se tremendo Ela está fora de si Não vai conseguir lidar com a luta Aqui Whitney Jones Não sei se já lutou Olha que loucura Fez uma Fez um cosplay aí de alguma coisa Que doideira Que doideira moleque Cara eu não faço a mínima ideia de quem é que vai ganhar Mas vai ser divertido Que doideira moleque 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 Últimas palavras Vou tirar Vou nocautear os demônios da tua menina Fica tranquilo Boa O que que esse bebê significa O que você vai fazer com ela amanhã É meu bebê lindinho Não entendi Não entendi Não entendi Eu vou dar novos demônios pra ela Eu vou dar novos demônios pra ela Eu vou dar novos demônios pra ela Se ela vai nocautear os meus Eu vou entregar novos demônios pra ela Que doideira essa mina Ai a Juli Pouca Essa aqui é muito engraçada Essa ex do 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 mítico do Do Pode pá E a galera fica dizendo que ele é o Que é homem cara Cara no chat Muita gente tava dizendo que Que ela parecia homem No chat ao vivo dessa pesagem Vocês acham que Parece mesmo homem Comenta aqui embaixo ai Parece sim ou não parece Sei lá Daniela Hensley Daniela Hensley Daniela Hensley Adversaria Esse matchup foi um Feverpitch toda semana Power, speed O Trash talk De volta e de volta Não brinque Quando esses dois Virem Daniela Hensley Oficial 138,9 Poules Daniela Hensley BEM MAIS ALTO NÃO 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 DOUcladas Eu quero ailadros Na cabeça Estou pronta Eu acho que essa ai é a Juli nocauteia, eu acho Mais uma vez, gente, Juli Polca, Daniela Hemsley Ok, Juli, eu vou começar com você Você disse que ela está com a cabeça, isso é o que é? Ela está com a cabeça, com a cabeça Ok, ela tem um problema com a cabeça Ok, fair play O que você vai fazer amanhã para soltar ela e sair dela? Ah, eu treinei bastante, eu acredito que... Se eu der, eu nunca posso dizer Vocês vão ver, só assistam o show Eu treinei bastante E o que eu posso dizer é... Apenas se inscrever e assistir, vocês vão ver um show Um show, verdadeiro O que você vai fazer amanhã? Eu estou pronta, sabe? Cara, eu estou pronta Ela parece grande, mas... Mas ela fala um monte de besteira Ela... Só isso que ela pode falar Sobre meu namorado, minhas relações Ela é cheia de bosta, só fala merda Estou pronta Estou pronta Estou pronta Está bem, hein? 165 libras 70 e poucos quilos Está bem, cara Está melhor do que com um popó Colocou o narizinho de palhaço Porque o cara ficou dizendo que ele é só um palhaço, né? Que é um comediante e tal Que não é lutador Mais uma vez... Filipec contra Wenderson Nunes Filipec, eu tenho uma pergunta Você chamou ele de palhaço a semana inteira Agora você viu aí o nariz vermelho Você vai fazer ele parecer um palhaço no ringue? Cara, ele vai parecer um palhaço, né? Um palhaço vermelho é depois de amanhã Filipec! Wenderson, bom ver você, meu amigo Ele chamou-te comediante e tal Você não é realmente um lutador Você não é mesmo um boxeador Qual é a sua última mensagem para ele? Qual é a sua última mensagem para ele? Qual é a sua última mensagem para ele? Igual It, a coisa O clã que você gosta de gostar O clã que se transforma no joker amanhã Palhaço se transforma no Coringa amanhã Galera, vou pedir para vocês irem no meu Insta CaioCFX que está aparecendo aqui Irem nessa foto aqui E depois Clicar nessa foto, curtir e comentar Para rolar, obviamente O combate entre CaioCFX Vocês querem ver eu lutando Dando soco para tudo que é lado Vamos pegar um funkeiro Vamos mandar ele para onde ele tem que ir Que é concurso de rebolada de 4 E cusada no chão E não ficar lutando E defendendo o cinturão Até rimou, bro! Um abraço! Tchau